Fala meus amigos do canal Neitech Vida de Técnico, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o procedimento da limpeza do HP246 modelo G6 Para quem não assistiu o vídeo tanto de upgrade quanto da limpeza interna Eu vou deixar no card em cima ou então vou deixar fixado nos comentários o link Para você poder assistir o vídeo completo, esse vídeo aqui é apenas da limpeza externa Eu vou estar fazendo desse modelo HP G6, beleza pessoal? Lembrando que quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like Ative o sininho para poder estar recebendo outros vídeos assim que a gente estiver colocando E também se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu tento responder assim que possível Beleza pessoal? Então bora lá para o vídeo É isso aí pessoal, então o procedimento, eu já fiz um outro vídeo também de limpeza De um outro notebook que tem no canal aí É um vídeo bem, acho que é o vídeo mais assistido do canal E eu vou estar fazendo desse HP aqui também para poder fazer Eu vou na verdade, como eu mencionei no vídeo completo, da instalação completa Desse vídeo, desse notebook aqui Eu vou estar fazendo o procedimento em todos os notebooks que eu for estar pegando daqui para frente Beleza? Bom, o primeiro passo aqui vai ser remover a bateria Esse caso aqui, esse notebook, a gente consegue remover a bateria dele Então é sempre interessante a gente remover a bateria para poder fazer a limpeza Mesmo que seja a limpeza externa Tá bom? Próximo passo eu vou estar abrindo a tela E como eu havia falado no outro vídeo Eu sempre, eu tenho sempre a mania É uma mania, é uma prática, vamos dizer assim É um jeito meu de fazer a limpeza Eu faço a limpeza sempre com a tela virada para baixo Deixa a tela virada para baixo A parte do notebook para cima Para sempre que tiver Vamos supor, se por acaso escorreu Combrou um pouco de produto Ele não escorre para baixo Aqui onde tem a parte dos flats Para não correr o risco de danificá-la Bom, para poder fazer a limpeza da tela Eu vou estar usando um pano Um paninho de microfibra Esse paninho de microfibra é comum mesmo E eu uso o Blindex Eu uso essa marca aqui Mas se tiver outro limpa-vídeo O importante é não ter água Se tiver um pouquinho de água também não tem importância Não pode ter muita água E também não pode ter muito álcool Porque o álcool Pode até não ser o álcool Não sendo álcool isopropílico Às vezes pode ter bastante água E provoca, agride alguma coisa na tela Então a gente molha consideravelmente o pano Dá uma absorvida assim E passa na tela Pode passar legal Não força Não põe força Para não quebrar a tela Não danificar a tela E pode passar Em toda a parte da tela Pode passar na carcaça também Não tem importância Passa na parte do vidro Eu costumo pegar Com o dedo assim Põe por baixo E passa por baixo aqui assim Dessa parte aqui Porque às vezes ela acumula um pouco de sujeira aqui embaixo E com o dedo assim a gente tira Consegue remover Ele vai ficar um pouquinho assim Não tem importância Com bastante calma Não precisa ter pressa Para fazer esse procedimento aqui Quanto mais tiver pressa Pior fica Com calma Sem pressa Põe mais um pouquinho Não deixa escorrer Dá uma espremedinha assim Para não deixar escorrer E pode limpar Sem problema O próximo vídeo Que eu vou estar fazendo De limpeza Vamos ver a sequência Eu estou com outro DEL aqui Para poder fazer limpeza Também Que seria uma limpeza Tanto interna Quanto uma limpeza externa Se tiver Se você por acaso Tiver disponível Um pincel Pode passar Pincel Assim Nas beiradinhas Ajuda a remover Essa sujeirinha E fica acumulada No cantinho Você vai ver Que essa limpeza Aqui Deixa o notebook Com a cara Bem nova Parece que o notebook Está limpo Parece que Saiu Da Da fábrica É lógico Que depende Também Do estado Do notebook Se o notebook Estiver Bem detonado Aí já não Fica com aquela Cara de novinho Mas quando o notebook Está bem Está bem Conservado É sempre Gratificante A gente trabalhar Com Fazer o trabalho Com um equipamento Limpinho Eu pego um outro Paninho Seco E eu passo Bem de leve Só para ir secando Esse Que ficou na tela Olha Todas as manchas Que tinha Já sumiu Na tela Depois A gente pode Dar um acabamento Também Aquela parte Mais grossa Da sujeira Saiu Tudo Se por acaso Após Ter feito Essa limpeza Você perceber Que tem Aí Ficou Mais um pouco De sujeira Pode fazer De novo Limpa De novo Com cuidado Sem apertar Fazer Novamente Já voltei A tela Para cima Mesmo Então Aqui Foi feita A limpeza Da tela Esses dois Panos Aqui E agora Vou limpar A parte Da carcaça A parte Da carcaça Também Pode ser Um paninho Pode ser De microfibra Também Eu uso Também Veja Pode ser Veja Pode inclusive Até ser Esse aqui Também Não tem importância Tá Não tem importância O que é interessante É não molhar demais O pano Para não escorrer Para dentro Deixe 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 Apertar Assim Para ele Poder Absorver Bem E aí Vai limpando A carcaça Do notebook Hoje Se vocês tiverem ouvir Uma cachorra latindo Hoje É a minha Cachorra Mesmo Ela latindo Hoje Ela pegou Para latir Bastante Um pouquinho Solta A carcaça Aqui E aí 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 Você vê que já tá bem, com uma aparência muito melhor, já fica com uma aparência bem, aparência bonita, né? Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, ele já tá feito, já tá limpo o dente também, vou fechar ele, terminar essa limpeza, que seria a limpeza por fora também, tá precisando dar uma geral aqui, coloca mais, vejo aqui, e passa uma carcaça todinha por fora. Uma limpada aqui também na bateria, que a bateria também costuma acumular bastante. Poeira aqui ó, pode ver que tá bem suja a bateria, passa um pincel. Um pincel que tá tudo, né? Bom, agora terminando de limpar a parte da carcaça, a gente faz o quê? Pra dar um acabamento, um acabamento melhor, eu costumo usar da WD-40. A gente pode espirrar até na própria placa, na própria carcaça mesmo, um pouco assim, e espalha com outro pano também, um pano seco. Isso vai dar um acabamento, vai dar uma boa de uma aparência, fica novinho. aqui ó. Inclusive, não tem importância de você fazer nessa parte aqui, agora aproveitar que o pano já está úmido, usar esse pano úmido aqui do WD e passar aqui nessa parte aqui também, não tem importância, tá? Então não é legal passar na tela que senão pode ficar meio que engordurada a tela, né? Mas de resto aqui ó, pode usar legal que vai ficar bem, bem bonito. Seu cliente ou você mesmo, se você não for alguém que estiver fazendo pra um serviço, que estiver fazendo pra você mesmo, vai ficar, vai gostar bem do resultado final. E se for alguém, o cliente vai ficar realmente muito satisfeito. Aproveitar aqui, tem uma sujeirinha aqui ó. Tiramos a sujeirinha. Então é isso aí pessoal. Pode ver como ficou muito bem, deu uma diferença enorme do jeito que estava no notebook, do jeito que ficou no notebook, tá bom? E já vou colocar a memória aqui, a bateria, porque a gente não vai fazer mais nenhum procedimento. Ficou realmente top. Aqui a gente pode dar um acabamentinho com um pincel, sempre fica uma sujeirinha. Pra tela é complicado, né? Sempre fica uma sujeirinha, né? Mas é isso aí. Beleza então pessoal, então esse foi o procedimento de limpeza do HP G6 ou HP 246. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente também. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, eu tento ajudar assim que possível. Tá bom então pessoal? Beleza então, um forte abraço. Fique todo mundo com Deus. Valeu. Fui. ек holiday, por favor. Obrigado.